Ensino a sós que tem alguém do lado Pós tá voltando pra casa e seis Pra provar pro ex E quem perdeu foi um ex Mas o som do seu carro só toca direta Para de filmar, painar e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tava olhando o avante